Olá turma do sétimo ano bem-vindos a mais uma aula de geografia hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante interessante é que são as regiões hidrográficas tá ainda dentro né dessa sequência didática que é é pensar e as características fisiográficas do Brasil as características então o ponto de vista físico né é nós falamos na primeira aula um pouco sobre o relevo nessa sequência didática depois nós falamos sobre o clima que foi a última aula tem uma atividade para vocês lá no Ava para vocês pensarem qual quais são as massas de ar que estão atuando nessa região do Distrito Federal né onde se localiza o Colégio Militar de Brasília então eu quero que vocês façam essa observação tá e é só uma atividade mesmo para que vocês possam trazer esse conhecimento teórico para o seu cotidiano né então é necessário que você comece a fazer gente essa ligação e isso vai te ajudar em primeiro lugar a memorizar o que a gente tá trabalhando né e depois também para que isso fique de uma forma mais orgânica né na sua vida ou seja para que é esse conhecimento que a gente está estudando ele faça sentido também para você né não fique só uma coisa que você acha que você tem que decorar porque não é isso né é a geografia faz parte da nossa vida e eu quero que vocês façam então essa atividade que eu deixei lá tá é não vale ponto é só mesmo para você fazer essa observação e deixar lá essa observação escrita lá no fórum tá bom não precisa anexar nenhum material é só ir lá e digitar a observação que você fez lá a atividade está bem explicadinha lá no fórum que eu deixei para vocês no Ava bom então vamos dar sequência aqui né a essa caracterização fisiográfica do Brasil hoje nós vamos falar sobre as regiões hidrográficas mas para falar sobre hidrografia regiões hidrográficas gente eu vou ter que pedir para vocês relembrarem né um conteúdo que vocês estudaram lá no sexto ano que foi o ciclo da água né a gente sabe que a água ela tem um ciclo né é que envolve aí diferentes fases né diferentes estados da água né tanto sólido gasoso líquido né e como essa água ela tá se movimentando o tempo todo é no nosso planeta né essa movimentação ela é tão importante né que eu disse para vocês que todo esse período chuvoso aí que a gente tava vivendo nos meses anteriores aqui no Distrito Federal tem relação com a a massa de ar quente e úmida né que se forma sobre ali é a região Amazônica né e que acaba sendo a principal responsável por esse fenômeno das chuvas aqui nessa região do Cerrado né ou seja a água que evaporou lá da vegetação Amazônica porque a maior parte da umidade lá na região vem da evapotranspiração né é que vai cair aqui sobre os nossos solos aqui no Planalto Central tá bom então essa movimentação ela é fundamental realmente para a gente compreender essa dinâmica aí da água bom então eu vou fazer uma revisão rápida depois você pode retomar os seus estudos né dos anos anteriores tá certo bom a gente gente sabe né que a água né a evaporação ela vai ter uma contribuição muito importante dos oceanos né então a gente tem muita evaporação da água do oceano para a atmosfera mas ela vai ter também muita contribuição aqui da evapotranspiração das plantas e do solo como a gente já viu né então oceano o solo né gente é é que são as principais formas aí né é de contribuição com a água na atmosfera a água no seu estado então gasoso né além disso né quando a né alguma erupção também né do vulcão ele pode favorecer o lançamento né de água também na atmosfera hoje no mínimo é fazer com que essa 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 é a água que estiver né fique mais próxima do estado gasoso bom e é na sequência né o processo de precipitação que é a chuva né gente é o que vai trazer muita água para a superfície e essa precipitação pode se dar em forma líquida que é mais comum aqui né no nosso país apesar da gente ter também é precipitação na forma de neve em algumas regiões específicas ali no sul do nosso país né é por exemplo tem a cidade são joaquim é em santa catarina mas no geral a forma como a gente conhece a gente conhece aqui né é a precipitação é em forma de chuva mesmo né ou seja em gotas líquidas e também né aqui especialmente aqui no DF acontece também né gente é o aparecimento da forma do granizo né também como forma aí de precipitação dessa água que tá aí é na atmosfera tá certo bom quando essa água chega na superfície então né novamente o que vai acontecer uma parte dela né se ela chegou na forma líquida já vai ali alimentar os rios né então a gente fala de um processo de escoamento superficial né escoa né escorre superficialmente essa água né e vai alimentar aí né os rios os córregos né e assim sucessivamente e a gente tem também um processo de infiltração tá bom porque a a gota da água vai cair ali no solo e se é não tiver impermeável né ou seja sem possibilidade de infiltrar é né se tiver então o solo permeável ainda né se não tiver asfalto se não tiver concreto essa gota vai penetrar no solo tá e ela pode ficar numa porção mais superficial colaborando com os lençóis freáticos ou ela pode percolar que é o nome técnico que a gente dá para essa movimentação da água no interior é do solo né então a água no interior do solo ela percola a água na superfície do solo ela escoa tá bom então por isso que a gente fala escoamento superficial e percolação então aqui no caso ela percola e ela pode percolar mais profundamente né ou ela pode percolar né e atingir ali os aquíferos né que são reservatórios mais profundos bom então de uma maneira bem simples né gente a gente vai estudar né aqui as águas superficiais disponíveis ou seja porque eu tenho água superficial que não tá disponível para o homem por exemplo as geleiras né mas as águas superficiais disponíveis são aquelas que a gente encontra nos rios nos lagos nas lagoas né e a gente vai estudar também aqui as águas subterrâneas como eu disse é essa água que percola para formar os lençóis freáticos ou que percola mais profundamente ali para o interior do planeta formando os aquíferos tá bom olha só para a gente poder ter uma aula bem dinâmica eu vou trazer um videozinho para vocês são sete minutos vocês vão assistir e na sequência eu dou continuidade aqui a nossa aula tá certo o nosso planeta tem cerca de 1,4 bilhões de quilômetros quadrados de água 97 por cento dela é salgada os outros 3 por cento são gelo concentrado nas calotas polares 0,001 por cento do total é água doce o que resta para nós utilizarmos desses 0,001 por cento o brasil detém 12 por cento um número importante que retrata bem o desequilíbrio das águas no país na amazônia com apenas sete por cento da população estão setenta por cento das águas superficiais brasileiras nas regiões sudeste e nordeste com setenta por cento da população estão apenas nove por cento dos recursos hídricos superficiais disponíveis enquanto chove na amazônia quase 3 mil milímetros anuais no nordeste a precipitação média anual nos últimos dois anos não tem ultrapassado os 800 milímetros um terço que chove normalmente na região amazônica fazer a gestão desse recurso tão escasso ultimamente é obrigação de todos e tudo começa pela bacia hidrográfica mas o que é bacia hidrográfica é uma região que possui diversos cursos de água que convergem para um rio principal toda chuva que cai na região escoa também para este rio formando uma única foz uma parcela da chuva que cai nessa região volta para a atmosfera em forma de evaporação e outra é armazenada no subsolo para gerar os aquíferos grandes reservatórios subterrâneos são 12 regiões hidrográficas espalhadas pelo território nacional e são elas que irrigam e espalham as águas por todos os cantos do país e o melhor lugar para armazenar a água que cai da chuva é o solo você faz um manejo adequado da agricultura você mantém água no solo essa água no solo então ela vai abastecer os mananciais na época de seca isso não acontece nas cidades sem vegetação o asfalto o concreto e o cimento tomam conta do cenário deixam a superfície impermeabilizada não permitindo que a água das chuvas penetre e fique armazenada no solo então o que fazer gestão de água ou gestão de dinheiro ou seja de forma didática gerenciar uma bacia hidrográfica é como gerenciar dinheiro o quanto temos são as águas superficiais e subterrâneas que existem na bacia o quanto gastamos são as águas utilizadas pela cidade ou pelo campo o quanto ganhamos são as águas da chuva que cai mas como saber o que estamos ganhando como pluviômetro você mede a quantidade de chuva que está entrando somando com o que choveu mais a água que está disponível no subsolo você fica sabendo o quanto poderá gastar mas como saber o que estamos gastando para fins agrícolas é medir a água evapotranspirada pela planta a evapotranspiração é a soma da água que evapora do solo com a transpiração da planta pode ser medida de forma muito simples através desse equipamento assim sabe se o quanto está gastando basicamente mede velocidade do vento radiação solar umidade relativa e com isso você calcula a evapotranspiração de referência com essas informações velocidade do vento radiação solar e umidade relativa do ar você calcula o quanto está sendo gasto de água isso permite gerenciar o que pode ou não ser retirado da bacia como medir o que temos as águas superficiais são medidas com pluviômetros as águas subterrâneas são medidas de forma diferente e esta é uma das formas de medir o que está no subsolo neste caso de um técnico uma trena e ele mede a profundidade dessa dessa desse lençol freado essas informações auxiliam na tomada de decisão ou seja quanto se poderá retirar e assim gerenciar as águas de uma bacia hidrográfica se você conhece quanto você ganha quanto você gasta o que você tem você pode gerenciar sua vida e seu dinheiro de forma simples é isso a história do desenvolvimento do país passa pelos seus rios e eles foram caminhos naturais para a ocupação territorial integração e demarcação do espaço geográfico que define o nosso país o país começou a perceber que a sobrevivência da nação está condicionada às medidas de conservação e preservação dos seus rios cuidar dos rios é cuidar da água e cuidar da água é cuidar para que a nossa civilização tenha sustentabilidade e quando a gente passa por um grande rio como o são francisco temos que ter claro que ele é formado por uma soma de pequenos rios e esse córrego buriti vermelho ele deságua no rio estreito do rio estreito vai para o preto para o paracatu e o paracatu para o grande são francisco os pesquisadores da embrapa estudam essa nascente fazem medições da água superficial dessa bacia aqui em planaltina esse equipamento acompanha e registra a cada cinco minutos a variação do nível da água do córrego buriti vermelho e com essa informação a gente consegue planejar o uso da água nessa bacia o quanto de água que pode ser utilizada na irrigação conseguimos também usar nos modelos hidrológicos para fazer simulação em outras bacias então é aqui que a gente tem que fazer o nosso gerenciamento é aqui que a gente tem que cuidar da água e a produção de alimento passa por isso não podemos esquecer esse nexo água, agricultura e energia cuidar do manancial significa fazer uma boa gestão da água e gestão da água é possibilitar que todos os públicos tenham acesso a ela de maneira igualitária é responsabilidade nossa da pesquisa agropecuária garantirmos um uso seguro, inteligente e sustentável desse recurso tão crítico para o nosso presente e para o nosso futuro Bom turma, então vamos lá eu quero pedir para vocês, por favor, pegarem o livro vocês podem abrir aqui na página 164 no capítulo 8 que a gente vai falar de hidrografia e biomas como eu disse para vocês, a gente já viu no capítulo 7 relevo e clima e agora a gente vai falar de hidrografia e biomas na aula de hoje a gente vai se concentrar aí nessa parte da hidrografia vocês acompanharam um pequeno vídeo que eu disponibilizei para vocês é um vídeo que a Embrapa gravou e eu gosto desse vídeo porque ele dá umas noções gerais sobre hidrografia, certo? Bom, vamos começar então a primeira coisa que a gente tem que observar, gente, para o território brasileiro é que por conta da formação geológica que a gente tem nós não vamos ter muitos lagos de grandes proporções por exemplo, como acontece no continente africano que tem, por exemplo, o Lago Vitória aqui no território brasileiro a gente não tem grandes lagos a gente já vai ter alguns exemplos de lagos mas originados por conta da acumulação de sedimentos trazidos pelo mar ou seja, mais ali nas áreas litorâneas então, por exemplo, tem a Laguna dos Patos e Lagoa Mirim que são os dois exemplos que a gente mais tem se você digitar esses dois nomes agora aí no Google Earth que a gente desafiou no Google Maps, você consegue inclusive observar a localização desses dois locais Bom, vamos dar uma olhadinha então nesses dois lagos? Bem, vamos localizar aqui vocês podem usar essa aba de pesquisa, né? Para vocês encontrarem, né? Então, olha só essa lagoa está localizada lá no Rio Grande do Sul, né? E ela foi formada, gente, exatamente por conta da deposição de sedimentos aqui nessa região, né? Então, fechou aqui, né? Essa parte formando então a lagoa, né? Ela é um tanto quanto salobra por conta por conta, desculpem da sua proximidade aqui com o mar, tá? Tem outro exemplo também aqui importante que eu gosto sempre de mostrar que fica em Santa Catarina, né? em Florianópolis que é a Lagoa do Peri que fica aqui, olha, no sul da ilha, tá vendo? Inclusive é uma área, gente, de reserva, né? Porque essa lagoa aqui chamada Lagoa do Peri ela serve de importante abastecimento de água, tá? Para toda essa parte sul da ilha aqui, né? de Florianópolis, tá certo? Outro exemplo também é a Lagoa da Conceição, tá? A Lagoa da Conceição também é de água muito salobra e não sei se vocês já tiveram oportunidade, né? De passear por lá mas ela também foi formada aqui por conta dessa... da sedimentação, né? dos sedimentos trazidos pelo mar, né? Existem outros exemplos, né? E depois vocês podem navegar aqui para tentar identificar certinho mas, né? No território brasileiro do ponto de vista das águas superficiais o que vai se destacar mesmo, gente são os rios, tá? É dessa forma, né? que a gente tem aí a maior parte, né? da distribuição da água no país com destaque então aqui para a bacia hidrográfica do rio Amazonas, né? Que é possível da gente ver inclusive aqui através dessa imagem de satélite é... é bem importante destacar, né? Que uma parte das águas que vão formar aqui o rio Amazonas nascem aqui na região dos Andes né? Então são águas de desgelo, tá? E outra parte, claro vem da contribuição das chuvas que a gente sabe que nessa região aqui chega a chover aí, né? Até 3 mil milímetros, né gente? Por ano, certo? Em média, né? Bom, retornando para o seu livro didático então, né? A gente observou também que esse regime de alimentação como eu disse agora há pouco é basicamente pluvial ou seja, né? Depende de chuva, tá gente? É... Apesar de ter esse... essa alimentação, né? por conta do desgelo dos Andes de alguns afluentes do rio Amazonas quando eu falo afluente gente, significa pequenos rios que vão desaguar em rios maiores, né? Então a gente chama os pequenos rios que deságuam em rios maiores de afluente, né? Então por exemplo deixa eu pegar um rio aqui para a gente dar de exemplo para vocês Então por exemplo se eu falar do rio Tapajós ele é um afluente do rio Amazonas o rio Xingu é outro Bom, então vejam aqui nós temos como eu estava dizendo para vocês aqui o rio Tapajós não sei se vocês conseguem acompanhar o desenho do mouse que é um afluente então do rio Amazonas e aqui a gente tem o rio Xingu que é outro afluente do rio Amazonas O Tapajós gente, que é um rio extremamente importante para os povos indígenas da região é um rio que está muito ameaçado por conta da contaminação por mercúrio em função da incidência de mineração uma grande parcela dessa mineração até ilegal mineração do ouro aqui debaixo do Tapajós a gente vai ter no Brasil uma das regiões mais ricas em ouro então é uma região bastante cobiçada e infelizmente pessoal a gente vai ter uma mineração ilegal que acaba impactando tanto a água do ponto de vista da contaminação com metal pesado que no caso é o mercúrio quanto também impactando os povos indígenas aqui da região que dependem absolutamente desse recurso hídrico porque há uma grande parcela por exemplo o caso dos munduruku que é um povo importante que vive aqui próximo ao Tapajós os munduruku vivem basicamente da pesca então se o rio é contaminado isso vai afetar diretamente a sobrevivência do povo indígena tá certo? bom vamos retornar para o seu livro didático vamos lá ok bom a gente tem rios perenes que são esses rios que não vão secar ou seja que correm todo ano agora a gente tem também os rios intermitentes ou seja que são rios que vão secar um determinado período do ano então é importante você lembrar disso que os rios perenes são aqueles que nunca secam durante o ano ou seja chega o período seco e o rio continua correndo e os rios intermitentes são aqueles que secam um determinado período do ano tá bom? bom o Brasil é um país gente que tem um potencial hidroviário muito grande sabe? porque os nossos rios são rios profundos né? e são rios que tem grandes trechos navegáveis então é importantíssimo destacar esse potencial hidroviário né? apesar de não ser não ter sido né? diríamos assim o padrão de desenvolvimento dos transportes no nosso país né? a gente acabou adotando o padrão rodoviário né? mas o nosso país do ponto de vista físico do território o país tem mais aptidão para a utilização de hidrovias integradas com ferrovias infelizmente né? nem sempre as decisões políticas vão considerar esses aspectos físicos do território né? que poderia inclusive hoje reverter né? num ganho muito maior se isso ocorresse né? mas enfim é importante vocês saberem que o potencial físico é realmente é né? do ponto de vista aí de modal de transporte de circulação é de uma integração entre ferrovias e hidrovias mas isso não aconteceu né? no país a gente investiu realmente na rodovia e também é importantíssimo destacar né? o potencial de produção de energia né? nós temos aí várias já usinas hidrelétricas construídas mas é importante ressaltar também que hoje no Brasil né? vários especialistas chamam atenção que no nosso país a gente tem uma necessidade atual muito mais de manutenção né gente? das vias é de distribuição da energia do que propriamente em gerar mais energia tá certo? bom turma é agora é importante né? vocês conseguirem aí localizar essas bacias hidrográficas que no caso do Brasil a gente chama de regiões hidrográficas né? que são essas grandes separações aí né? formadas por conta do relevo né? dessas bacias e dessas drenagens superficiais é muito importante que vocês entendam então como é que se forma né? uma bacia hidrográfica vocês viram lá naquele videozinho introdutório né? que é exatamente o relevo que vai definir a direção né? pra onde a água tá escoando né? então por exemplo né? aqui olha nessa região onde o meu mouse tá passando aqui aqui a gente tem o planalto pareci planalto parecis tá? é uma região mais alta ali no Mato Grosso e exatamente essa região mais alta aqui de planalto né? que na verdade a gente chama lá de chapada dos parecis inclusive fazendo referência né? aos povos indígenas que vivem lá que são os parecis é essa exatamente essa aqui bem onde eu tô passando aqui o mouse a gente vai ter então né? essa elevação do relevo e essa elevação do relevo vai dividir as águas que vão então escoar no sentido norte em direção ao Amazonas e as águas que vão escoar aqui né? pro rio Paraguai pra formar a bacia platina certo? aí aqui eu quero destacar um elemento importantíssimo em toda essa região do planalto central gente a gente vai ter então um grande divisor de águas vejam só aqui onde o meu mouse tá passando é o Distrito Federal tá? então aqui onde nós estamos localizados aqui no Colégio Militar de Brasília a gente aqui no Distrito Federal a gente consegue identificar gente nascentes que vão contribuir pro rio Tocantins Araguaia pra essa bacia aqui tá? nós também temos rios que vão contribuir pra bacia platina através aqui do rio Paranaíba tá certo? e nós temos também rios que vão contribuir aqui para a bacia do rio São Francisco tá? então inclusive aqui é muito importante toda essa região que não envolve só o Distrito Federal mas toda essa região do planalto central que vai coincidir vai coincidir com a formação vegetal que a gente conhece como Cerrado a gente vai falar disso na próxima aula a gente vai observar gente que exatamente nessa região de formação vegetal do Cerrado que a gente vai ter uma grande contribuição hídrica pra essas três bacias inclusive tendo um papel importantíssimo pra contribuição hídrica do rio São Francisco uma parcela importante na verdade 60% de toda a água que vai desaguar aqui no Atlântico através do rio São Francisco ela foi captada ela veio na verdade das chuvas que ocorrem nessa região de formação do Cerrado pra vocês verem a importância significa o que gente que essa região mais aqui central do nosso país que a gente destaca e conhece como Planalto Central ela vai ser uma caixa d'água é por isso que inclusive a gente costuma falar assim o Cerrado é o berço das águas o Cerrado é a caixa d'água porque essa formação vegetal de Cerrado ela se encontra sobre esse relevo que é o Planalto Central que a gente chega aí a atingir em torno de mil mil e duzentos metros de altitude e vai ser um grande divisor de águas pra três bacias muito importante importantes aí pro resto do país e além dessa questão do relevo é importante lembrar que essa formação vegetal de Cerrado ela tem uma importância grande também porque as raízes das árvores do Cerrado elas são muito profundas e elas permitem que a água percole e infiltre mais no solo tá bom bom então realmente né essa parte central do país é fundamental pra toda a dinâmica hídrica tá então eu não vou ficar aqui só falando pra vocês decorarem aqui a localização das bacias apesar disso ser importante né você saber que aqui né a gente tem a maior região hidrográfica né que é a região amazônica né a bacia hidrográfica do rio amazonas lembrando também que essa bacia hidrográfica né gente tem o maior volume de água doce do mundo né então tá aqui contida nessa né nessa parte a gente tem o rio tocantins araguaia também são importantíssimos né inclusive do ponto de vista de movimentação hidroviária né porque a gente tem importantes hidrovias que circulam aqui nós temos aqui a bacia do rio doce que essa bem na cor laranja aqui né infelizmente a bacia do rio doce tá muito impactada né por conta do crime que ocorreu né na cidade de mariana com rompimento da barragem e aquele rompimento da barragem acabou né atingindo né gente inclusive até a faixa litorânea aqui né onde o rio doce deságua porque a barragem rompeu lá na cidade de mariana Minas Gerais e foi enfim os dejetos os rejeitos da mineração foram sendo levados pelo rio né outra bacia também bastante impactada pela pela mineração é a bacia do rio de São Francisco né é tristemente também por conta do crime envolvendo novamente né é uma barragem né também uma barragem utilizando a técnica de construção amontante né que rompeu lá em Brumadinho e além de ter é causado intenso dano ambiental né gente inclusive prejudicando o abastecimento da própria cidade de Belo Horizonte né que capta a água do rio que foi afetado né diretamente os rejeitos chegaram até a represa de Três Marias a cidade de Três Marias fica relativamente próxima aqui do Distrito Federal né então acho que o nome já é mais familiar né pra vocês inclusive eu tenho alguns algumas estudantes alguns estudantes que a família costuma ir pescar né lá em Três Marias e né alguns familiares me relataram né essa situação né porque esses rejeitos chegaram até lá essa imensa barragem lá de de Três Marias que é uma barragem do rio São Francisco uma das né porque o rio São Francisco ele ele hoje tem um número grande aí de barragens construídas pra geração de energia elétrica né mas toda todo o rio São Francisco acabou impactado aí por conta também né dessa situação aí de responsabilidade né gente ligada aí ao processo de mineração né bom outra bacia também importante né gente é aqui a bacia do rio Parnaíba né porque ela vai cruzar uma parte bastante populosa do nosso país né com muita concentração da população né que é inclusive chamando e dando destaque ali para o estado de São Paulo né onde a gente vai ter aí a grande metrópole nacional que é São Paulo tá então é também uma bacia importante aí do ponto de vista do abastecimento certo a gente tem no nordeste né as bacias também que são extremamente importantes né gente para a região com um destaque de que aqui a gente vai encontrar os rios que alguns rios que são rios intermitentes né ou seja eles não são perenes né eles vão secar né durante as secas nordestinas tá certo bom então é importante depois a gente dar uma olhada peço que vocês acompanhem a próxima aula porque eu vou falar de novo já vou falar especificamente de bioma e a gente sabe que bioma é na verdade né essa interação entre formação vegetal entre clima entre relevo né gente tudo isso vai caracterizar um bioma tá bom é claro que no bioma o que chama mais atenção né o que fica mais visível pra gente são as formações vegetais né por isso que a gente acaba falando primeiro das formações vegetais mas o bioma ele não é só a vegetação né na verdade ele é o conjunto ali né de características de uma determinada região tá bom de características físicas né bom turma eu vou agora deixar pra vocês algumas atividades tá pra vocês fazerem quero pedir pra vocês lerem no livro de vocês aqui né né a descrição mais detalhada sobre cada bacia né hidrográfica na verdade aqui ele tá colocando as principais tá sobre cada uma delas né e no final né vocês fazerem aqui as atividades da página 170 tá certo bom além dessas águas superficiais que estão aí né nas regiões hidrográficas a gente tem também as águas subterrâneas né com destaque para os aquíferos tá bom gente o aquífero gente é uma uma área importantíssima de reserva de água subterrânea geralmente são águas com uma qualidade muito boa né então é que não precisa de quase tratamento nenhum pra que a gente possa consumir né então por exemplo é quando quando o pessoal fura poço né pra retirar água subterrânea ou a pessoa tá tirando ali a água do lençol freático ou tá avançando de uma maneira mais profunda né e até chegando né ao aquífero tá certo o Brasil tem os dois é no território brasileiro a gente encontra dois dos grandes aquíferos né que um é o aquífero guarani no sul do país e o outro é o recente descoberto aquífero amazônico tá que inclusive é o saga né que é o maior aquífero hoje encontrado tá bom também vou deixar aqui essa atividade texto e ação pra vocês fazerem da página 171 e eu vejo vocês em breve pra gente poder conversar sobre os biomas brasileiros ó ação A CIDADE NO BRASIL